Vimos de novo ali a finalização do 10, Luquinhas. Léo Príncipe. Toque de primeira do Gabriel Vasconcelos. Bola pra área. Gol! É do Corinthians, Tocantins. Três, quatro minutos do segundo tempo em Limeira. Comemora o torcedor do Corinthians depois do susto. Agora há pouco quase que o Botafogo empatou, né? Olha aí, ó. Subiu sozinho. Netinho ainda tocou na bola. 2 a 0 para o Corinthians. Mais do que buscar o posicionamento defensivo, se houve erro ou não, dá mertos ao ataque do Corinthians. Bom cruzamento vindo da direita. E, claro, o Tocantins consegue se antecipar a jogada finalizando bem. E isso que você falou, Jota. No momento que o Botafogo poderia pensar em empatar o jogo com outra atitude no segundo tempo, o Corinthians vai lá, faz o segundo gol.